E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, trazendo o vídeo do KOF 2002, jogando com o Hugawa e apelando muito. Se vocês gostaram minha família deixa o like no vídeo, tá? Se inscreva, compartilha com o seu amigo que também gosta desse game, tá bom? Que vai estar sempre presente agora no canal aqui. Então bora curtir mais um pouquinho aqui dessa luta que tá top. E aí 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 E aí